Vamos dar de assunto? A Associação dos Produtores de Feijão, Pusses, Grãos Especiais e Irrigantes de Mato Grosso, a APROFIR, realizaram visitas técnicas às cidades ali de Nebraska, que fica nos Estados Unidos, para conhecer os modelos de gestão hídrica. O objetivo é auxiliar o crescimento de áreas irrigadas lá em Mato Grosso. A gente vai saber como esse modelo de irrigação das cidades americanas pode servir de referência para Mato Grosso. Agora, com o Otávio Palmeira, ele é presidente da APROFIR Mato Grosso. Olá, Otávio, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom, eu que agradeço pelos estudos de vocês. Qual o tamanho da área irrigada nacional e quanto apenas Mato Grosso representa, Otávio? Olha, a área irrigada no Brasil hoje é de 8,2 milhões de hectares e Mato Grosso está com aproximadamente 180 mil hectares irrigados, o que representa 2,2% da produção da irrigação nacional. O número expressivo e a capacidade de produzir nessas áreas irrigadas. A gente tem, assim, um potencial de crescimento? Na verdade, é o que nós estamos procurando. E estudos mostram que Mato Grosso, somente o Mato Grosso, pode chegar a um potencial efetivo de aproximadamente 4 milhões de hectares irrigados no médio e longo prazo. O Brasil pode ir dos 8,2 a 13,4 milhões. Isso, Mato Grosso, chegando aos 4 milhões, terá chegado a aproximadamente 20% da irrigação nacional. Um extraordinário aumento. Isso no médio e longo prazo, claro. E aí, entre os exemplos que vocês foram buscar, estão as cidades de York e Lincoln, lá em Nebraska. Nebraska, é isso? Por quê? O que atraiu vocês até esses destinos? Na verdade, esta foi a segunda viagem ao Nebraska. A primeira foi o ano passado, onde nós fomos lá para, primeiramente, conhecer, saber como eles desenvolvem a irrigação. Já que o Nebraska é um dos estados que mais irriga nos Estados Unidos. Para você ter a ideia, o Nebraska é um estado pequeno, com aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados, que representa 20 milhões de hectares, dos quais 3,5 milhões são irrigados. E destes, 85% vem das águas subterrâneas. E para eles chegarem a esse nível de utilização das águas subterrâneas, eles têm toda uma forma especial de gestão, de monitoramento das águas superficiais. E é isso que nós fomos ver e aprender, porque nós precisamos, nós entendemos que as demandas por água, elas estão chegando e elas vão ficar cada dia mais, já que nós temos décadas, após décadas, instabilidades climáticas no Brasil. E vivenciado isso, né? É uma curiosidade até, aqui na América do Sul, a gente tem também algum local específico que seja um exemplo nessa questão da irrigação? Na verdade, é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui no Mato Grosso, com uma parceria com a UFV, com a Universidade do Nebraska, mas, acima de tudo, com o apoio em contexto do governo do estado. Nós apresentamos ao governador Mauro Mendes o nosso estudo e ele entendeu, e ele determinou que se proceda um estudo completo do Mato Grosso sobre as águas superficiais e subterrâneas, para daí nós, racionalmente, podermos utilizar. E este ano, no retorno ao Nebraska, o grande convidado foi exatamente o governador Mauro Mendes, que foi o palestrante do dia que chamou a atenção, pois mostrou que Mato Grosso realmente tem esse potencial grande de irrigação. E nós sabemos que a água é um fator importante para que nós possamos ter uma segurança alimentar também. Tá certo. E nesse contexto, vocês chegaram a tratar, talvez, de uma gestão entre setor público e privado? Exatamente. Na verdade, lá no estado do Nebraska, a gestão, ela se dá numa parceria público-privada. Lá existem os chamados núcleos de recursos hídricos, onde eles são eleitos pela população local e eles têm o poder de trabalhar a gestão das águas subterrâneas, mesmo porque os aquíferos, eles precisam estar monitorados até para evitar um possível desgaste maior dos aquíferos. E é assim que eles fazem. E nós, aqui no Mato Grosso, nós estamos começando, né? Nós estamos em gestação. É um trabalho importante que nós estamos fazendo. Nós temos o apoio do governo do estado. Nós temos a parceria da secretaria da SEMA. Nós temos a parceria de várias secretarias de estado. E nós, a nossa associação, está com essa demanda importante, que nós acreditamos que nós vamos ter sucesso. É claro que isso é para tudo de médio e longo prazo. Então, talvez aí a nossa geração, talvez, não veja o resultado, não veja resultados. Mas as gerações futuras vão, sim, com certeza, ver resultados de tudo isso. Isso aí, já tem alguma reunião prevista, Otávio? Algum encontro para tratar desse assunto? Olha, nós já estamos trabalhando, né? Já estamos trabalhando. Primeiramente, nós dividimos os estados em vários polos de irrigação. Nós já temos um polo de irrigação no sul do Mato Grosso, onde nós já estamos, através da parceria com a Universidade Federal de Viçosa, o governo do estado e o MDR, já estamos trabalhando os estudos das águas subterrâneas e superficiais daquela bacia do chamado Rio das Mortes. E já criamos também outros polos de irrigação, um polo de irrigação no noroeste do estado, em Canarana, chamado Polo de Irrigação Aragoia-Xingu, que tem uma grande área que é possível se irrigar. E estamos criando também, na região médio-norte, ali de Nova Mutum, a Sinop, Sorriso, Lucas e Sinop, nós vamos criar naquele ali também um outro polo de irrigação. Assim como na região do Paracis, a região da Baixada Cuiabana, e assim nós vamos, por determinação do governo do estado, vamos fechar o estado e fazer o estudo. Nós não podemos aspirar grande coisa enquanto não se determina a real potencialidade das águas subterrâneas e superficiais do Mato Grosso. E é isso o primeiro passo. Nós estamos trabalhando, mas nós temos certeza que o Mato Grosso tem água em abundância. Está certo, presidente. A gente segue observando aí o desenvolver dessas ações. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde. Está bom. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.